O vazamento de fotos de mulheres nuas vem levantando polêmica na cidade de Coivaras, que fica a 68 quilômetros de Teresina. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Virtuais, que fica no bairro Pissarra, na zona sul da capital. Entre as vítimas, há uma menor, de apenas 15 anos de idade. Existe um tipo penal, artigo 241A e B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você receber uma fotografia, você abrir e você guardar uma fotografia de conteúdo íntimo envolvendo menor de idade, você pode responder por um crime que, em tese, é um crime grave, com a pena de 1 a 4 anos de prisão. Se você, além de guardar, receber, guardou e você enviou para outra pessoa, você vai responder por um crime mais grave ainda, onde a pena é de 3 anos a 6 anos de reclusão. A polícia já sabe que algumas das fotos divulgadas foram enviadas pelas próprias vítimas, que mandaram para pessoas acreditando serem de confiança. No primeiro momento, a gente não está trabalhando com a investigação de invasão de dispositivo eletrônico, como no caso da lei Carolina Dickmann. Vai ser uma investigação diferente. Não vai ser uma investigação tão técnica nesse momento. Por quê? Porque as pessoas mesmas confessaram que elas enviaram para uma pessoa que gozava, goza ou gozava, da confiança delas. De acordo com a polícia, as pessoas que divulgavam fotos de mulheres nuas nas redes sociais, ainda faziam um pré-anúncio, revelando quantas mulheres seriam mostradas naquela semana, o que deixava a cidade ainda mais aterrorizada. Cerca de 30 mulheres ainda seriam vítimas dos criminosos, mas apenas duas delas foram até a Delegacia de Crimes Virtuais para fazer um registro de ocorrência. Quando a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos esteve na cidade semana passada para colher informações, informações davam conta que eram aproximadamente 30 vítimas. Mas de fato, para a polícia, só está investigando dois casos, porque apenas duas pessoas foram registrar o boletim de ocorrência. Obrigado. Obrigado.